Música Rapaz, fui na feira lá da agricultura familiar, fica lá no Costa Azul, comprei essa pimenta aqui, pensa numa pimenta boa, essa pimenta aqui eu peguei no stand da Ajarkba, né? A Ajarkba é uma associação quilombola, fica lá na Esplanada, e segundo meu amigo Elício, a melhor pimenta de geladeira da Bahia, então quem quiser passar lá na feira da agricultura familiar, dá uma visitada no stand, o stand está bacana, está com biscoito, tem essa pimentinha aqui, é maravilhosa, então, é lá no Parque Costa Azul, vocês dão uma passada e procurem isso aqui. Música 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 Música